O apoio ao movimento pró-democracia saiu das fronteiras de Hong Kong. Desta vez, o alvo foi Theresa Cheng, uma das principais responsáveis pelo polémico projeto de lei sobre a extradição para a China continental. A ministra da Justiça da equipe executiva de Carrie Lam foi cercada por dezenas de apoiantes anti-governo. Chamaram-lhe assassina e, entre a confusão, Cheng sofreu uma queda. A chefe do executivo de Hong Kong diz que Cheng foi gravemente ferida e pediu às autoridades britânicas a investigação do ataque. Já em Hong Kong, a noite dos estudantes relacionários serviu para fortificar as barricadas nos campos universitários. Carregaram mantimentos, forçaram as barreiras e inventaram mais objetos de ataque. Com este cenário, é difícil retornar à rotina. Pelo quinto dia consecutivo, os transportes públicos não circulam, as estradas continuam cortadas e cresce o número de ruas consumidas pelo vandalismo. Centenas de voluntários juntaram-se para limpar a cidade contra a vontade dos insurgentes. Foi por isso que o homem morreu. Quis retirar os tijolos de uma estrada. Um indivíduo, com uma máscara negra, atira num tijolo à cabeça e o homem acaba por cair inanimado no chão. Temos a infelicidade de informar a morte de um homem de 70 anos, trabalhador das limpezas na função pública. A vítima foi atingida na cabeça por um tijolo, enquanto estava voluntariamente a limpar as barreiras na estrada durante a sua hora de almoço. Expressamos as mais sentidas condolências à família e vamos investigar os contornos desta morte. Está classificada como crime de homicídio. É o segundo óbito relacionado aos protestos de Hong Kong, depois de, na semana passada, um estudante ter caído no edifício durante uma manifestação. Sem que esta onda de violência tenha fim à vista, Xi Jinping voltou a garantir o apoio de Pequim à polícia de Hong Kong, ao sistema judicial e ainda à chefe do executivo, Carrie Lam.